Eu e ela, vamos à capela, feliz e já rezar Ao soar o sino, sino pequenino Vai o teu menino, nos abençoar Baixe o sino pequenino, sino de galera Vai nascer o teu menino, para o nosso bem Vai na terra, pede o sino, alegrar, cantar A meu choro, meu menino, este é o nosso lar Feliz? Natal! O velhinho, desligó de barra branca, colete vermelho Esse é mais animal! Feliz Natal, ele aparece, presentes oferece A divina que é ele, ele ama pra noel Feliz Natal, Feliz Natal, é o que desejamos Ao papai e à mamãe, a todos que amamos Feliz Natal, Feliz Natal, é o que desejamos Ao papai e à mamãe, a todos que amamos Feliz Natal, a todos que amamos